A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Vamos lá, pessoal! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças! Agora eu, a Dona Aranha, vou descer pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, 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 desce